É o Jão. Boa noite, Chico. Feliz ano novo. Um beijo, Jão. Eu ia perguntar pra você sobre a respeito da Meteor 350. O que você acha da qualidade da moto? Se ela pode gerar problemas pro futuro ou algum outro? Tô pensando em comprar ela e quero uma moto pra mim ficar no mínimo uns 5 anos com a moto. Boa. Eu gosto de ouvir isso. Desde já, um beijo e boa noite. Um beijo, Jão. Adorei. É música para os meus ouvidos quando eu ouço um escrito dizer que eu quero ficar 5 anos com a minha moto. Ah, isso aí. Dá uma flechada no coração do tio, que o tio adora. Por quê? Porque é o consumo consciente, rebanho de miséria. Não, Jão, tá certo. A gente tem que ficar com a moto o máximo de tempo possível. Com exceção de quem precisa trabalhar com a moto. Que realmente tem que trocar depois de um período. Igual a taxista, igual o pessoal do Uber. Tem que rodar com a moto. Depois de uma quilometragem que realmente a moto começa a quebrar. Ou o veículo começa a dar dor de cabeça. Passa o veículo. É normal isso pra quem usa quando trabalha. Mas você usa pra deslocamento só. Ou pra lazer. Você tem que ficar o máximo de tempo possível com a moto. Então, é música pros meus ouvidos. Jão, eu não tenho como lhe garantir que a Meteoro 350 vai ser uma moto durável. Porque ela foi lançada ano passado. A gente só tem como ter certeza que ela é uma moto durável. Mas não temos como dizer daqui a cinco anos. Mas pelo menos uma moto que aguenta aí uns 50 mil quilômetros, no mínimo, a partir de 2022. No meio de 2022, quando a gente vai começar a ter as primeiras motos aí com 50 mil quilômetros rodadas. Ou seja, com um ano de uso. Tem gente que consegue chegar aos 50 mil quilômetros com um ano de uso. Porque tem gente que roda bastante. Então, a gente vai começar a observar como vai ficar o motor e o comportamento dessas motos acima dos 50 mil quilômetros. Aí a gente vai começar a pontuar. Aí sim eu posso te dar um posicionamento que realmente é uma moto durável ou não. Mas, desculpa, é uma moto que eu tenho uma aposta boa. Eu aposto positivamente na Meteoro. Agora, eu não tenho realmente como lhe dizer. Olha, é um motor aí que dura mais de 200 mil quilômetros. A gente não tem como dizer isso porque são motos muito novas ainda. É um motor novo. A gente não tem como dizer isso ainda. Mas eu acredito que até meio, segundo semestre do ano que vem, teremos já algumas notícias aí das primeiras motos com 50 mil quilômetros rodados. Aí sim a gente vai ter o teste de fogo dessas motos, sabendo aí se elas vão ter a durabilidade que a gente espera. Tá bom, João? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.